Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os modos B, G e N, aí da conexão Wi-Fi, tá? Da conexão wireless. Modos aí que são, na verdade, protocolos que praticamente todo de qualquer roteador, ele possibilita que você configure eles, só que dependendo da forma que você configure ou dependendo do seu equipamento, você pode ter problema de conectividade, ou seja, lentidão e até quedas na conexão ou algum equipamento específico aí na sua casa, não navegar, justamente porque ele não suporta o protocolo utilizado pelo roteador naquele momento. Então hoje, de forma resumida aqui, de forma bem direta como sempre, eu vou apresentar para vocês como que funciona, né? De forma específica, o protocolo misto, digamos assim, ou a pilha de protocolos B, G e N, que são utilizados aí pelos roteadores, tá bom? Só que antes de iniciar aqui o nosso conteúdo de fato, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse relacionados aí a telecomunicações. Chama a vinheta! Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí como que funciona o protocolo misto, digamos assim, ou o conjunto dos três protocolos Wi-Fi, B, G e N aí, que é totalmente possível de configurar, né? Que a gente configure aí, na verdade, nos nossos roteadores. Só que dependendo da forma que a gente configure, eu posso ou gerar um problema na minha rede de lentidão, conectividade, ou até deixar um equipamento sem acesso à internet, tá? Vamos dar para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só, o Marcos aí, ó, um dos nossos inscritos, trouxe uma pergunta bem direta, tá? Qual o melhor modo, tá? B, G, N ou somente N? Lembrando que o B, G, N, pessoal, ele não é um modo B, G, N. Ele é o misto entre B, G e N. Sua rede, seu equipamento, ele não vai conectar usando B, G, N. Ou ele conecta usando B, ou ele conecta usando G, ou ele conecta usando N. Ou somente N, que foi a pergunta aí do Marcos, tá? E é uma pergunta muito interessante, porque realmente esse tema, ele deixa muitas dúvidas aí, em relação a qual protocolo utilizar, tá bom? Vamos analisar aqui de forma detalhada, pessoal. Vejam só, eu criei dois cenários, só que vamos contextualizar aqui antes, tá? Os protocolos 802.11, né, que são, pessoal, na verdade, protocolos de comunicação sem fio, são comumente usados para otimizar as redes oares, ou seja, o nosso Wi-Fi aí, residencial ou até corporativo em algumas empresas, tá? Onde cada um deles pode operar de forma distinta. Quando eu falo de forma distinta, eu tô falando que eles podem apresentar características diferentes na sua rede. Por exemplo, eu vou adiantar uma aqui. Se você configura sua rede Wi-Fi em modo B, a largura de banda máxima que seu Wi-Fi vai atingir são 11 megabits por segundo geral. Isso eu tô somando download e upload, Rx e Tx. Então, veja que se você tiver um plano de 500 megas, ou até menos, você só vai chegar ali com 11 megas, 11 megabits por segundo. Por quê? Porque o protocolo tá limitando. E isso vai ser um problema gigantesco, tá? Não de resolver, não é difícil de resolver, mas é um problema porque sua conexão vai ficar muito lenta. Então, vejam só. Duas possibilidades comuns que a gente tem em redes Wi-Fi, tá? É utilizar somente o modo N ou BGN, que é o modo misto, na verdade. Principalmente se tratando de 2.4. Na verdade, essa realidade é pra 2.4. Então, eu preparei um cenário aqui pra gente ver as diferenças entre os dois modos em relação ao comportamento da rede. Veja o seguinte, ó. Quando a gente configura o roteador somente em modo N, ou seja, o protocolo 802.11N, como que ele vai funcionar, pessoal? Ó, o Wi-Fi aqui tá em modo N. Imagine que você tem dois celulares na sua casa. Um é muito antigo, apesar de ser muito difícil de acontecer hoje, né? Mas digamos que um é muito antigo e ele só tem suporte ao modo B e G. Enquanto esse celular aqui mais atual, ele suporta N. Ou seja, ele suporta o B, G e N. Quando eu forço minha rede a ficar somente em modo N, esse celular de cima aqui ele vai conectar, porque ele suporta N. E eu vou ter conectividade aqui, se o canal tiver com uma largura de 20 MHz, e 72 Mbps, tá? E ele vai pegar IP normalmente e vai navegar. Já o celular de baixo, o segundo celular aqui, galera, ele não suporta o modo N. E como eu travei minha rede em modo N, ele não conectou, porque ele só conecta B e G, tá? Aí você pode pensar assim, ah, isso é um problema, porque o meu celular mais antigo ele não vai conectar. Se a gente olhar por esse lado, realmente é um problema, porque um dispositivo ele não vai conseguir se conectar na rede. Mas se ele conseguir se conectar, você vai ter outro problema que a gente vai comentar agora, tá? Então vamos lá, só para definir aqui, ó. Quando você configura sua rede em modo N somente, só vão conectar nela via Wi-Fi dispositivos que tenham compatibilidade com o modo N, com o protocolo de 102.11N que vem de fábrica no equipamento. Já quando eu configuro aqui, ó, o modo misto, tá? Aqui no caso, tá modo N, mas seria aqui o B e G e N, o conjunto aí no caso, o misto entre B e G e N, como que a rede funcionaria? Vejam só, fui lá no roteador, configurei meu Wi-Fi aqui em B e G e N. Vejam que o celular de cima conectou, e o celular de baixo também conectou. Só que como meu roteador tá no modo misto, B e G e N, e o celular de baixo não suporta o N, ele conecta no protocolo anterior, que é justamente o G, tá? Que suporta no máximo 54 megabits por segundo. E o celular de cima, que antes conectava em modo N, porque ele suporta modo N, ele precisa cair, digamos assim, para o modo G também, porque a rede, ela vai ficar toda utilizando aqui o que a gente chama de 802.11G, ou modo G, tá? Isso quer dizer o quê? Que o dispositivo mais antigo, galera, ele puxa o mais atual para um protocolo anterior, mais antigo, que tem menor qualidade, digamos assim, menor capacidade de transmissão, na verdade, e todos os dispositivos podem sofrer com lentidão, tá? Então hoje, se você estiver tratando de qualidade de largura de banda na rede 2.4GHz, que é o que a gente tá tratando, o protocolo ideal, galera, seria modo N aqui, ó, modo N. Agora, se você quer tratar de compatibilidade entre equipamentos antigos, aí sim você pode pensar em utilizar o B e G e N, sabendo que se um dispositivo muito antigo se conectar, ele vai puxar, digamos assim, os mais atuais para um padrão mais antigo, antigo, um padrão anterior de conexão, que pode gerar lentidão na sua rede, tá bom, galera? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre a relação do modo N e B e G N. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, que assim que possível a gente vai verificar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho